Aqui tem, aqui tem armazém dos presentes, aqui tem, gente, carinho, aqui tem presente, aqui tem amor, aqui tem muita coisa linda. A gente tá aqui numa sala que é maravilhosa, porque tem bastante opção de quadros, de peças de arte pra você colocar aí na sua parede, tem coisas bem diferentes, bem bonitas, tá? Que você não encontra em nenhum lugar. São peças de decoração totalmente diferenciadas, não só pra você colocar na parede, como essa que vocês estão vendo, mas olha aqui, ó, as peças pra você colocar na mesa, pra você presentear alguém, você que tá decorando a sua casa, pra você que tá redecorando a sua casa também, aqui você encontra muitas peças lindas, tá, gente? Tem uma loja inteira com muita coisa legal, muita coisa diferente, tem desde as pequenas coisas, um porta-retrato bonito, um enfeite de mesa, tem copos lindíssimos também que você encontra aqui, tem enfeites pra todos os ambientes da sua casa, tem aquele negócio que fica bonito na sala, aquele que fica bonito no quarto, um negócio diferente pro seu banheiro, pra sua cozinha, tem também pra quem tem uma área aberta e uma varanda legal, um jardim, tem umas peças muito legais que chegaram agora, enfim, gente, tem bastante coisa diferente, bastante coisa bonita que vale a pena você vir conferir. E o melhor de tudo, com preço imbatível. Vem pra cá, vem dar uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ter certeza do que eu tô falando, viu? Porque olha, os preços são imbatíveis mesmo, tá? Vale a pena vir conferir. O telefone do Armazém dos Presentes é 2382-3638 e o endereço é Praça Wilson Ramos, número 12. Gente, é esquina com a Salgado Filho, aqui nessa pracinha, onde fica o buffet Mediterrâneo. Então, não perde tempo, vem conferir que aqui tem. Armazém dos Presentes, vem pra cá, presente é carinho.